Fala galera, Vagabos aqui, manos, com mais um vídeo e dessa vez mostrando como que você completa a missão para colocar um Bioscanner em um bioma alienígena. Olhem só, eu encontrei, manos, 4 locais e todos eles ficam em Alameira Incubadora, tá? E agora eu vou mostrar para vocês os locais exatos. Olhem só, dá pra ver, manos, que aqui, né, tem 4 biomas e em cada um deles você encontra um Bioscanner, né, pra fazer a missão. Começando então, né, por essa casa, ó, aqui do lado esquerdo, tá ligado? Essa casa aqui mais branca, vocês podem encontrar, manos, aqui na parte de trás da casa, ó, como dá pra ver. Esse Bioscanner é só vir aqui e completar a missão. Nessa casa aqui do lado, onde tem uma garagem um pouco maior, vocês podem encontrar dentro da própria garagem esse outro Bioscanner, também bem de boas. Na construção, né, aqui do centro da cidade, né, o mercado, vocês podem encontrar bem na frente dele outro Bioscanner. Deixa eu encontrar, fica exatamente aonde? Aqui, manos. Então fica desse lado aqui, tá, onde tem aqui as prateleiras, ó, bem aqui no cantinho direito, bem de boas. E o último local, né, que também, claro, fica em Alameira Incumbadora, fica aqui nessa casa azul, tá? Você pode encontrar, ó, bem aqui na frente, né, no pequeno jardim, vou dizer assim, do lado aqui dessa árvore. Você pode vir aqui e completar o desafio também. Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito também. Se você quiser apoiar o canal na loja, colocando a tag Vagabito, eu vou ficar muito grato mesmo com o seu apoio. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!